Ser feliz é fazer outro alguém mais feliz E assim vou viver para servir Em casa ou com amigos, na escola ou a estudar Se Deus está comigo, eu posso confiar Ser feliz é fazer outro alguém mais feliz E assim vou viver para servir Pra ser feliz, faça alguém feliz! Ser feliz é fazer outro alguém mais feliz E assim vou viver para servir Foguetes e Aviões Mamãe, papai, vocês já acordaram? Agora eu acordei sim Com uma menininha linda pulando em cima de mim Bom dia, menininha linda Por que você acordou tão cedo? É que o papai falou que hoje ia ter uma surpresa E eu estou curiosa Você, curiosa? É, eu estou curiosa sim Então tá bom, nós vamos nos levantar Vamos agradecer a Deus pela boa noite Tomar nosso café da manhã e... E o que é, papai? Fala logo! Vamos lá no Museu Aeroespacial Museu o quê? Museu Aeroespacial, Aninha Sabe o que tem lá? Museu Aeroespacial? Acho que tem coisas do espaço Lá tem aviões, paraquedas, foguetes Uau! Uhul! Vamos levantar logo então Agora eu estou mais curiosa ainda Uau! Que demais! Posso correr aqui? A gente não deve correr num museu como este Se a gente tropeçar em alguma coisa, podemos estragar Por isso é melhor você andar perto do papai e da mamãe Assim, a gente vai explicando tudo pra você Olha esse avião, é bem pequeno, né? Só cabe uma pessoa É verdade, Aninha É um avião de guerra De guerra? Guerra não é legal Também acho Mas e esse outro avião aqui? O que você achou? Esse cabe mais gente E é mais grande que o outro Mais grande não existe, né, Aninha? Desculpa Esse é maior que o outro Isso mesmo É um avião antigo de passageiros Cabe em 20 pessoas Você quer entrar nele? Nesse aí eu posso entrar? Pode sim Ai, que medo de cair nessa escadinha Eu vou com você, não tem perigo É muito legal aqui dentro, né, papai? Esse avião vai bem lá no alto, no céu? Vai sim Ele voa bem alto Mais alto do que as nuvens Ele vai lá onde Deus está? Não, esse aí não vai onde Deus está É? É sim Vamos continuar nosso passeio pelo museu Ainda temos muita coisa pra ver Vamos ver os foguetes Vamos! Olha esse foguete que grande Ele é bem mais apertado que o avião Cabe gente aí dentro? Alguns foguetes levam pessoas Outros levam só aparelhos importantes Para ajudar o homem Como assim? Por exemplo, alguns foguetes levam satélites Que fazem com que a gente consiga assistir A Novo Tempo lá na nossa casa Eu não entendo muito bem desse negócio de satélite Mas se faz a Novo Tempo chegar na nossa televisão Eu já gostei dele Essa Aninha é uma apaixonada pela Novo Tempo mesmo Ele vai bem lá no alto, no céu? Sim, os foguetes conseguem voar bem mais alto que os aviões Então eles vão onde está Deus? Não, Aninha Eles não vão onde Deus está É? Gente, está na hora de irmos embora O museu já está quase fechando Aninha, você está tão quietinha Não gostou da visita ao museu? Eu amei o museu Mas estou preocupada com uma coisa Com o que? Se o avião não vai onde Deus está E nem o foguete Como é que a gente vai um dia morar no céu onde Deus está? Aninha, na verdade nem um ser humano sabe exatamente Onde fica o céu onde Deus está Deus criou tudo o que existe nesse universo imenso Mas ele prometeu que um dia virá nos buscar Para morar onde ele mora E a gente vai como? A Bíblia diz que nós vamos voar como os anjos Nós vamos voar como os anjos? Não vamos precisar nem de avião nem de foguete? Não vamos não Vamos voar junto com Jesus E vamos descobrir onde Deus mora E morar está sempre com ele Uau! Vai ser mais que demais! Vai ser maravilhoso! Para semear a esperança é preciso amor, missão e criança Quer ajudar? Seja um anjinho da esperança E cora ainda, depois de te ver Para semear a esperança é preciso amor de por favor Amém.